Página 10, manual. Vamos embora? Página 10 do manual. A primeira pergunta da página 10 é... O que você responderia, Aita? O que foi que vocês colocaram? Mais o quê? Diga aí, Sophie. Não. Isso. Pessoal de casa, alguém gostaria de ler sua resposta? Para as dúvidas. Pode ler, Máximos. Para as dúvidas. Pode ler agora, João. Beleza, Máximos? Vai ao céu, assim digam dúvidas. Isso. Mais alguém? Tranquilo. Mais alguém da sala? Pronto. Pronto. Então, a resposta, gente, tem aqui, né? O que você responderia, Aita? Então, a gente chegou a essas conclusões aí, ó. O vapor se concentra e condensa nas nuvens, vai para as nuvens. Não foi isso que vocês colocaram? Diga. Muito bem. Muito bem. Diga. Pode falar. A minha foi de pequena. Eu botei. Diga. O vapor vai para as nuvens. Beleza. Está errado, não. Está pequena, mas não está errada, não. Está certa. Mais alguém gostaria de ler sua resposta? Júlio, Tassi, tudo certo? Conseguiram fazer direitinho? Está certinho aí? Ótimo. Vamos agora, meus amores. Vamos agora. Vamos. Bom, a parte de integrando com matemática a gente já fez, não foi? A terceira questão a gente já fez também, não foi? Ótimo. O quarto exercício da página 12, a gente também já fez aqui na sala, não foi? E aí... Desnecessário. E agora, na página 13, a gente vai corrigir, beleza? Na página 13, tem assim, primeira questão, eita, deixa eu só fazer um... Fazer assim, então. Converse com os colegas e o professor sobre outras maneiras de se obter energia elétrica. Boa. Energia solar. Beleza. Aqui, quem foi que falou? Quem foi que falou aqui de casa? Eu, Tia. Energia solar e energia eólica. Beleza, Máximos. Diz aí, Sophie. Boa. Mais alguém? Como é que está o teu aí? Sim. Solar e o teu? Oi? Não. Estou nessa questão, não. Eu já estou na questão... Um... Da página 13. Acorda. Um da página 13. Você colocou o quê? Como? 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 Ó, silêncio. Tu não ouviu o que o coleguinha disse. Diz de novo. Isso. Boa. Tá, se isso colocasse o quê no teu? Na primeira questão. Da página... 13. 13. Então... Me dê aqui. Acho que você está na questão errada. Página 13, questão 1. Sim. Então, novas fontes de energia. Tu colocou o quê? Como é que está o teu, Gabi? Vem cá, meu filho. Boa. Não está errada. Pá, disso aqui que eu vou dizer a resposta. Vamos lá. Como é que está o teu? Isso. Pessoal de casa, mais alguém? Apagou, tá, Cision? Bora, apague aí. Para eu poder colocar aí. Pronto, todo mundo ok? E aí, ó, gente, o autor, ele propõe para a gente algumas respostas, né? Ele fala energia nuclear, termoelétrica, eólica, maré motriz, painéis solares, que foram as respostas que vocês colocaram muito bem. Pronto, Cision? Deixa eu ver. Coloque aí, meu amor, energia solar. Tá? Agora, meus amores, vamos para a número 2. Quais os tipos de obtenção de energia que você respondeu na página anterior são consideradas renováveis? Energia solar e eólica. Isso, mais alguém? Lembrando, né, gente, o que é energia renovável? Aquela que não se esgota, né? Que a natureza provém. Pode falar, Cision? Isso. Certo, ótimo. Liga. Boa. O seu? Certo. Tá, Cision? Pronto. Colocou o quê? Oi? Certo. Como é que ficou aí, João Pedro, Máximo, Estacila? Vamos lá. Eu vou ter assim. Energia nuclear, energia solar e etc. A nuclear não é renovável, tá, João? Tira ela, tá? A nuclear não é renovável. Ela é... Eu posso botar a painel solar? Pode. Pode, pode. Tia. Não, outra coisa aqui, peraí. Tia. Diz. Eu botei energia solar e painel solar. Boa. Eloísa? Oi, tia. Como foi que você fez essa sua? A segunda, né, tia? Isso. Eu botei sobre painel solar e sobre por causa da água e energia, a energia da água e energia do ar. Beleza. Júlio César? É Júlio César aqui. Tu é o outro? Eu tenho um aqui, tem um aqui. Como é que tá o seu... Então, você colocou o quê no segundo? Sol? Pronto. Vamos embora para o próximo. Terceira questão, dois passos abaixo, represente na forma de desenho o funcionamento dos tipos de energia que você citou na página dois. Como foi que vocês fizeram? Energia solar. Desenhei aqui os dois de moinho. Boa. Beleza. Eu não entendi o que eu posso fazer nesse daqui, então eu não fiz. Pronto. Terceira questão é para você desenhar um tipo de energia. Podia ser painel solar, podia ser um desenho da energia do vento, eólica. Podia ser uma hidrelétrica também. A hidrelétrica tem no seu livro, mas é difícil de desenhar. Os painéis solares e a energia eólica é mais fácil. Você pode pesquisar alguma coisa na internet e ver. Aí a intenção dessa atividade era você fazer um desenho, uma representação. Tá bom? E aí, como é que foi? Isso, hidrelétrica. Desenhar o quê? O que é isso? Diz para mim. Cadê? Oi? Cadê? Todo mundo ok? Oi? Certo. Os painéis solares. Pronto. Pessoal de casa, tudo certo aí? Conseguiram fazer os painéis hidrelétrica? Né? Ótimo. Agora vamos para a outra. Vamos agora para a página 15. Deixa eu olhar o teu, Tassísio, para ver como é que está. Página 15, primeira questão. Atenção, página 15, primeira questão. O autor, ele pede para vocês desenharem, né? Como é que está, como é que fica, né? Como é que se comportam as moléculas em cada estado físico da água. Então, no gelo, as moléculas estão juntas, separadas ou muito separadas? Juntas e formas geométricas. Isso. Elas estão bem juntinhas, viu? Todo mundo fez as moléculas bem juntinhas. Boa, Tassísio. Boa. Agora para a página 15. Coloca. Boa. Nossa, que linda, Sofia. Todo mundo colocou as moléculas. Página 15, viu, tio? Estou na página 15. Boa. Eu deixei ali para dar uma secada, Vici. Pronto. Ó. Todo mundo desenhou as moléculas bem juntinhas no gelo. Pessoal de casa também. Pronto. Já na água, elas ficam um pouco separadas, certo? Certo. E no ar, bem separadas. Fizeram assim? Sim. Pronto. Lembrando que as moléculas, elas ficam mais separadas no ar do que na água, tá? Todo mundo conseguiu fazer, tem alguém com dificuldade? Todo mundo fez direito em essas moléculas juntinhas, separadas e bem separadas. Fez assim, tio? Fez? Boa. Boa. Vamos para a segunda questão. Ficou. Ficou lindo, meu amor. Ó, segunda questão. Qual a temperatura ao nível do mar, a água atinge o estado sólido? Zero graus. Zero graus. E o gasoso? Cem graus. Cem graus. Cem graus. Vamos lá? Corrigindo. Corrigindo. Vamos lá? Corrigindo. Certinho aí, Taciso. Zero e cem. Certinho aí, Carla. Certinho aí. Pessoal de casa, tudo bom, Ana Beatriz? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Agora. 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 Ei. Terceira questão. Qual é a faixa de temperatura na qual a água se encontra no estado líquido quando está o nível do mar? De 1 a 99. Oi? Não. Porque aí em 100 ela fica sólida e em 100 ela evapora. É em 1, entre 1 e 99. Entre 1 grau e 99 grau. Ajeita aí. Entre 1 grau e 99 grau. Isso. Beleza. Entre 1 grau e 99 grau. Tá? 99 graus. 99 graus. Entre 1 grau e 99 grau. Graus. Coloquem os graus sempre com Czinho, tá? Porque a gente trabalha com grau Celsius. Vocês que já acertaram, mas façam assim, ó. Entre 1 grau Celsius e 99 grau Celsius. Depois vocês vão aprender que existem outras unidades para medir a temperatura. Como Fahrenheit, Kelvin. A gente não trabalha com essas unidades aqui no Brasil. A gente só trabalha com essas duas. É. Não está apenas com essa, que é o grau centígraves, tá bom? Celsius. Porque é mais comum em outros países. Tá? É coisa mais de cultura. Não. São três. Três formas. Aí os países adotam uma delas. A gente adotou essa aqui, que é a padrão internacional. Mas, por exemplo, na Alemanha eles usam Fahrenheit. A Fahrenheit é um pouquinho diferente. Tá? Pronto. Posso avançar? Quarta questão. Associe cada estado físico da água com o local onde podemos encontrá-las. Geleiras. A gente encontra onde? No estado? Trólidos. Isso. Transpiração dos seres vivos. Gasol. Boa. Lençóis subterrâneos. Líquidos. E aí ficou o quê? B, C, A. Olha direitinho aí no livro. B, C, A. Boa, garoto. Boa. Boa, Heloísa. Massa. Tudo certo aí? Tudo certo aí, pessoal? Taciso, vira pra frente. Taciso não, desculpa. Micaio. Micaio, pra frente. Quinta questão. Quinta questão. Letra A é o quê? Bora. Nomes. Não. Ele quer o processo de mudança das fases da água. Oi? Vaporação, vaporização, sublimação, sublimação, sublimação de novo, fusão e solidificação. Muito bem, Máximos. Letra A. Condensação. Vamos lá. A. A. Isso lá dessa. Botou o quê? Não. Pode, pode ser. Pode ser. Pode, pode, pode ser. Quem colocou liquefação na letra A, tá certo. Agora, vejam, é a mesma coisa, só muda os termos, mas o processo é o mesmo, que é tornar líquido. Letra A, condensação, ok? Já olhou aí no livro de vocês. Letra B, qual seria? Evaporação. 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 Quem colocou vaporização também tá certo, tem problema não. São sinônimos, tá? Quem colocou vaporização também tá correto. Letra C, qual é? Sublimação. Tá? Colocasse o quê? Sólido. Não. Sólido não, coloca sublimação. Aqui, ó. Ficou pequenininho, mas dá pra encerrar? Sublimação. Letra D? Sublimação de novo. Ok? Ok. Beleza, Elô. Letra E? Fusão. E letra F? Solidificação. Vou devagarzinho, porque se alguém tiver errado alguma, já se organiza. Letra A, condensação. Confere. Isso. Letra B, evaporação. Isso. Letra C e D? Sublimação. Letra E. Fusão. E letra F, solidificação. Tem alguém precisando de ajuda? Letra E. Fusão. Fusão. Assim, viu, tio? Tem alguém precisando de ajuda? Letra E. F. Solidificação. Tudo certinho? Olha aqui. Tem alguém precisando de ajuda? Pegou, Gabi. Pegou aqui, tudinho? Certo. Posso continuar? Simbora. Sexta questão. Escreva, nas linhas abaixo, um texto breve sobre o que você aprendeu, utilizando as palavras do quadro a seguir. Solvente, soluto, solvatação, dissolução e solução. Eu vou ouvir. Deixa eu só ouvir aqui primeiro o pessoal da sala e o que eu passo para vocês de casa, tá? Diz. Diz, Sofia. Beleza, perfeito. Mais alguém? Bom dia, Maria Luísa. Tia, olha um exemplo aqui. Minha água estava na geladeira, ela estava muito gelada e ela está descongelando. Olha. Ah, meu Deus. Ela está descongelando pelo calor do planeta. Ó, ei, mais alguém fez? Pessoal de casa agora não conseguiu falar. Eu botei. A água é um solvente universal. Aí, pronto. A solução, o resultado da mistura do soluto com solvente. Durante a dissolvação acontece a solvatação. Boa, boa, Máximos. Mariana. Presta atenção, Mariana. Ei, é Felipe, né? Felipe. Vira, Felipe, vira. Bota o teu livro aqui, que eu quero olhar bem para a tua, assim, bem bonito. Não quero errar você. Como foi? Você fez o seu... Tá, mais feio, não foi? Me liga. Pode falar. Agora, para que... Quem não fez ou quem fez errado, eu vou ler uma frase para vocês colocarem aí, beleza? Vamos lá? Vamos lá? No processo... De solvatação. A palavra está em cima, viu? No processo de solvatação, vírgula... Muito bom. Parabéns. Foi ótimo. No processo de solvatação, vírgula... As moléculas do soluto... Vamos lá. As moléculas do soluto... Bom dia, Ariane. Tudo bom com você? É? Vou dar os parabéns. No processo de solvatação, vírgula... As moléculas do soluto, as moléculas do soluto são rodeadas pelas moléculas de solvente, vírgula. No processo de solvatação, vírgula, as moléculas do soluto são rodeadas pelas moléculas de solvente, vírgula. Rodeadas. Rodeadas pelas moléculas de solvente, vírgula. Fez tacísio. Vírgula. Ocorrendo sua dissolução, vírgula. Ocorrendo sua dissolução, vírgula. Formando uma solução, ponto. Formando uma solução. Vou ler de novo. No processo de solvatação, vírgula, as moléculas de soluto são rodeadas pelas moléculas de solvente, vírgula. Posso falar minha resposta aqui? Pode. Só um minuto. Vírgula. Ocorrendo sua dissolução, vírgula. Só um minuto. Ocorrendo sua dissolução, vírgula. Formando uma solução, ponto. Até aí tudo bem? Todo mundo pegou? Faltou o quê? Você parou aonde? Eu vou ler de novo. É você quando parou, tá? No processo de solvatação, vírgula, as moléculas de soluto são rodeadas pelas moléculas de soluto. As moléculas de soluto são rodeadas pelas moléculas de soluto. O ar-condicionado quebrou. Vírgula, ocorrendo sua dissolução, ocorrendo sua dissolução, vírgula, formando uma solução, ponto. Certo. Pode ir, Ana. Pronto. Lê a sua. Você de casa. Aqui, a Lele, leia. Pode. Pode. Só leia aqui. Pode ler agora. Eu botei. A água é conhecida como solvente universal. Ela tem a capacidade de dissolver diversos solutos, ponto. Na indústria, muitos usam a água como solvente, como tintas, álcool e etc. Esses produtos são soluções. A água, agindo como solvente, realiza a solvatação. Boa. Ficou muito bom. Dominique pegou tudo. Agora, ele pede para você desenhar. No espaço abaixo, a disposição das moléculas de solvente soluto. Era só copiar o desenho da página 9. Vocês lembram, né? Que as bolinhas se misturando, né? Boa. Essa daqui, Tia? Essa daqui. Deixa eu ver. Isso, ficou bom. Ficou bom. E aí, vocês fizeram? Cadê? Dá uma... Faz assim para mim. Boa. Boa. Ótimo. Isso. Vira assim para eu ver. Pronto. Fez. Fez. Agora, vamos para a página 17. Aí, ele diz assim, complexe as lacunas com os processos que fazem parte do ciclo hidrológico. Vamos começar assim. Eu estou no chão. Olha aí para o desenho. No chão. Tem umas setinhas brancas e uma setinha vermelha. Qual o nome desse processo, primeiro? Deixa eu fazer. Eu vou fazer... Acho melhor fazer no quadro, porque para localizar no desenho... Isso. Agora, eu vou uma aí, tá? Foi. Aqui. Está errada essa. É a condensação. A formação das nuvens... A formação das nuvens é a condensação... Não. Ótimo. O desenho de vocês... Tem dois espaços assim. E dois assim, certo? Aí... Aqui embaixo... É evaporação. Todo mundo tem certo. Se colocar transpiração... Tá, beleza. Se colocar vaporização... Tá, beleza. Por quê? Porque aqui é o momento que a água está... Saindo do estado líquido e indo para o gasoso. Aqui, sim. É condensação. Porque a formação das nuvens... Vou colocar... Certo? Porque aqui é a formação das nuvens. Errou o outro agora. Esse aqui, ó. Aqui é a prescrição. Por quê? Porque aqui é a formação das nuvens. Vou explicar para vocês. É, não. A formação das nuvens. Aí, ó. Aqui no final... É isso. Pode. Quem colocou a leção feada? Não, gente. Quem colocou? Quem colocou? Sai no estado de vapor. Que está quente. E for no clube, que está instalado. Não, porque aqui não é as partes da água, não. Aqui é o ciclo da água, é diferente, fases da água, o ciclo da água é outro, que é o ciclo que se comporta na natureza. Então, toda vez que tem a formação das nuvens, o chove depois, não é liquefação, porque aqui a gente não está falando de estados da água, a gente está falando do ciclo da água, tá bom? Não, que bom que acertou uns, e aí nunca mais se esquece, porque o assunto da prova de vocês é esse, é a água, tá? A prova de vocês, o assunto vai ser a água. Pessoal de casa, alguma dúvida? Não, tia. Bora, pessoal da sala, organizaram aí. Pronto. Simbora, nona questão. Então, no diagrama a seguir, existem três problemas causados pela baixa umidade do ar e três usos da água pelos seres vivos. Você que consegue encontrá-los, todo mundo encontrou? Malta, viagem, sinusite, genite e dúzia. Olha, eu... deixa eu pegar aquele livro aqui, por favor. Júlio, me dá aqui aqui rapidinho, porque o livro, ele só marcou onde estava. Ele não me disse o que era. Deixa eu ver aqui, ó. Lápis. Sim. Ó, a primeira palavra, liga a mão. Boa, boa. Eu vou dizendo a vocês assim, ó, a coluna, tá? Na segunda coluna tem a palavra... Que isso, hein? Eu achei... Rinite, falta de ar, sinosite, indústria e hidrolete, hidrolete. Isso, boa. Na segunda coluna tem rinite. Acharam rinite? Todo mundo achou? Achei. Todo mundo achou? Levanta a mão, todo mundo achou? Pronto. Aí, ó, quem que não achou? Gabi. Vem, Gabi, pra te mostrar onde é. Siga-me aqui, ó. Senta aqui nessa cadeirinha. Isso. Pode sentar. Ó, ei. Tá bom, gente? Quarta coluna tem a palavra fotossíntese. Tá? Ó, ei, senta. Sim, fotossíntese. Ei, atenção. Tia, tem um erro aí no... Não é uma questão. Porque o nome é lá no cantinho. É hidrelétrica. Mas só que a senhora tá... É hidrelétrica. Ah, tá bom. É, o livro... O livro, às vezes, erra mesmo. Aí a gente corrige aqui. Viu, sim? Ó, não tem esse F de fotossíntese? Aí já tem outra. Falta de ar. Beleza? Todo mundo achou falta de ar? Levanta a mão quem achou pra eu ver. Eu achei boa. Aí, ó. Atenção. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sexta coluna. Na sexta coluna tem assim, ó. Cadê o H? Sinosite. 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 Vê. Quem que achou... Ih, está na horizontal. Boa. É, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sexta... O que foi? Fotossíntese. Achou? Falta de ar. Achou? Pronto. Sinosite. Beleza? Agora, na terceira coluna, do outro lado, de lá pra cá, tem hidroelétrica. Beleza? Na terceira coluna, do fim pro começo, hidroelétrica. E naquele último ar de hidroelétrica, tem indústria. Beleza? Todo mundo achou? Ó, confere aí, bem direitinho comigo. Rinite. Ok. Fotossíntese, ok. Falta de ar. Ok. Sim. Sinosite, ok. Indústria, ok. Hidroelétrica, ok. Indústria. Pessoal de casa, tudo certo? Lembrando que João fez a observação, viu? No livro, tá? Hidroelétrica. Esse último R não é pra ser circulado, viu? É hidroelétrica. Sem R no final. É porque o livro arrastou. Pode ir pra seu lugar. Sem R no final? Seu nome hidroelétrica? É. Não tem R no final. E por que do seu tempo? Pois é, porque o autor errou, tá? Não é hidroelétrica. Hidroelétrica, não. Tá? É hidroelétrica. Só seria hidroelétricas se fosse no plural. Se fosse um S. Aí podia ser hidroelétricas. Bom? Não sei o que dá. Oi, aparece oia. Vamos lá. Dez. Vamos ajudar Ita a relembrar o que ele aprendeu. A água utilizada como solvente para produzir... Álcool e suco. Oi? Não, veja. Às vezes, nos caça as palavras, vocês vão encontrar palavras que não é a proposta. A proposta são essas seis, tá? Todo mundo marcou álcool e suco. Pronto. Agora, página 18. Vamos para assunto, né, pessoal? O uso da água no nosso cotidiano. Vejam só, meus amores. Vou dar só uma olhadinha aqui, rapidinho. A água é fundamental para o nosso dia a dia, concorda? Eu vou só parar aqui e vou pegar outro livro aqui para a gente começar, tá? Deixa eu só pegar o outro aqui. E... Quais são os usos que vocês fazem da água no dia a dia de vocês? Tomar apoio. Escovar os dentes. Todo mundo toma apoio aqui direitinho, hein? Escovar os dentes. Pronto. É isso mesmo, meus amores. Como seria o nosso dia a dia sem a água, né? Seria muito difícil, né? Aí, ó. Aí, ó. É, só enxerga a garrafa, é. Gente, tá bom aí para vocês de casa? Eu dei um zoomzinho no livro, ficou bom. Tá bom. Obrigada, João, por avisar. E aí, vejam só. A água é fundamental. Vira, Felipe, vira, vira. A água é fundamental para o nosso dia a dia, certo? A gente faz o uso dela para N coisas. A gente toma banho, a gente... Em geral, nossa higiene pessoal, a limpeza doméstica, a água para beber, água para cozinhar. Então, a gente faz um uso, assim, imenso da água. A água, ela é fundamental para a vida na Terra. Eu já falei isso para vocês, mas eu vou repetir, porque é fundamental vocês entenderem isso. Só tem vida na Terra porque existe água em estado líquido, certo? Se tivesse água em estado vapor, a gente não teria a vida do jeito que a vida é. Se tivesse só água congelada, a gente também não teria a vida do jeito que a vida é. É fundamental, foi fundamental para todo o processo de constituição da vida na Terra ter água líquida. A água apresenta três características. Inodora, insípida, insípida e incolor. Vocês estão vendo no livro de vocês essas palavras aí, negrito. Inodora, insípida significa o quê? Inodora significa o quê? Incolor significa o quê? É incrível como uma bebida sem cheiro, sem cor e sem sabor é tão importante para a nossa vida, né? Justamente são essas características também que fazem dela importante. Porque com essa neutralidade dela, ela consegue ajudar o nosso corpo a fazer o metabolismo celular e todas as ligações que ele precisa, tá bom? Aí, ó, atenção. Existe a água doce potável e a água doce não potável. A água doce potável é a água que a gente toma, né? Algumas casas fazem uso dos filtros, outras casas fazem uso da ponta de garrafão, não é isso? Essa é a água doce potável. A água doce não potável é a água do rio, a água da piscina. Essas águas não servem para beber, mesmo sendo doce. E a gente também tem a água do mar, que é saudada. Aí a gente pode pensar assim, professora, mas a água do rio não é doce, não. A gente chama de água doce a água que tem baixo teor de sal. Porque existe sódio na água do rio também, só que tem pouquinho. Na água do mar, tem mais. Para cada um litro de água do mar, existe mais ou menos 27 gramas de sal. Aquela colherzinha de café, tá ligado? Aquela colherzinha de café bem pequenininha, seria mais ou menos aquela colherzinha de café em uma garrafa de um litro, beleza? E agora a página 19. Página 19. A gente não vai fazer tarefa agora, vai passar para casa, tá? Na página 19... Davi, fale baixo. Fale baixo, não é... Levanta para falar não, você é feio. Aí, ó, veja só. Na página 19, a gente está falando dos usos da água além das residências. Eu vou ler a parte em negrito e vocês vão ler para mim a parte que não está em negrito, tá bom? O que seria termorregulação... Todo mundo, todo mundo. Regulagem. Vocês são péssimos lendo junto, misericórdia. Aí, vê só. Quando eu falo de termorregulação, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Quando vocês, antes da pandemia, que vocês iam brincar no intervalo, correr, vocês voltavam todos suados. Não era isso? Deixa eu explicar uma coisa a vocês, que é mistério. Deixa eu mandar uma coisa para vocês. Toda vez que a gente brinca, corre, pula, nossas células se agitam. Essa agitação molecular gera energia térmica, calor. A gente fica com calor. Só que o nosso corpo, ele tem uma temperatura máxima e mínima. A gente sua, essa água sai e passa para a nossa pele para baixar esse calor. Por mais que você não perceba isso, professora, mas eu sou que só o calor não diminui. Não é para diminuir. É para manter a sua temperatura ideal. Se você aumentar muito de temperatura, acontece o quê? Você tem o quê? Quando a temperatura fica muito alta, a mãe diz que você está com febre. Febre. Quando a gente brinca, quando a gente corre, a gente provoca no nosso corpo a agitação molecular. Essa agitação molecular faz com que o nosso corpo aumente de temperatura. Só que o nosso corpo não pode aumentar muito de temperatura, porque senão ele entra em estado febril. Para não entrar em estado febril, o nosso corpo sozinho se autorregula. Através do quê? Da água. Quando a enfermar de ação e soa, a gente não está perdendo gordura. Aquele suor é somente perca de água. Por isso que quando vocês brincam que soa, o que dá logo é o quê? Sede. Não é assim? Não é, eu estou mentindo? Não. Não é assim que funciona. Vocês vão brincar, corre, sua e fica com sede. Nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele faz de tudo para sobreviver. Essa autorregulação funciona no nosso corpo e várias indústrias fazem isso também. As máquinas aquecem e a própria máquina aciona um dispositivo para jogar água nela, para ela esfriar. Porque se ela continuar esquentando, ela vai derreter. Se ela derreter, ela quebra. Deu para entender? Diz, Gabi. Quando a pessoa o quê? Sua cor. Bom, vamos lá. Existe alguns... O que é o suor? O suor vem das nossas glândulas sudoríparas. Está certo? Essas glândulas sudoríparas são veias... Veias não. São canais bem fininhos que terminam na superfície da pele. Esses pontinhos que você vê por onde saem os nossos pelos é por onde vai estar saindo nossas glândulas sudoríparas. Uma pessoa que soa pouco pode ser algo natural. O corpo dela reage dessa forma. Ou ela pode ter um problema de saúde. E aí, ela vai tomar um remedinho. Às vezes, e nos piores casos, ela vai fazer uma pequena cirurgia. Não, você não, não se preocupe. Você soa pouco porque você é magrinha. Pessoas magrinhas não chegam a ter tanto calor. Pessoas gordas como eu vivem suando. Por quê? Porque o meu corpo já é muito quente. Porque eu tenho uma camada de gordura que envolve o meu corpo e faz a minha temperatura subir. Pessoas magrinhas como você soam menos porque tem menos gordura. Inclusive, pessoas magrinhas como você sentem muito frio porque não tem essa camada de verdura toda. Já eu, já eu, que sou gorda, acontece o que é que eu tia. É difícil eu sentir muito frio porque eu já tenho uma camada de gordura. Já notaram que os animais polares, eles têm características mais adiposas, mais gordas. O urso polar, o pinguim, o pinguim é magrinho, ele é gorduchinho, não é isso? Por isso, só um minuto, o pessoal de casa pode falar. A senhora disse que o urso polar, ele não se dá bem no frio, né? Sim, só um minuto. A senhora sabia que ele não pode ficar muito tempo no calor? Que ele pode ficar ou que ele não pode ficar? Não pode ficar muito tempo no calor. Ele não pode, exato. Porque ele é um animal que já foi acostumado. Isso. Pronto, viga, Dominique. Viga. Gelada. Pronto. Às vezes acontece o seguinte, água gelada, bebidas geladas, também liberam vapor. Mas isso não é o vapor de calor. É justamente porque naquele estado físico do gelinho, vê, pensa comigo, uma bebida bem gelada encontra com esse meio ambiente quente. Então, naquela hora, rola um choque. E esse choque vai fazer com que parte daquela bebida bem gelada começa a evaporar. Tá? Ah, a gente não está com a garrafa cheia de água gelada. Ela fica suando. O que é que essa água da garrafa que está aqui vem de dentro da garrafa? Não. Ela vem daqui, ó. 80% do nosso ar tem água. Isso aqui em estado de vapor porque está quente. E isso, quando a garrafa está geladinha, baixa a mãozinha, quando a garrafa está geladinha, o vapor daqui do ambiente em torno da garrafa esfria e toda a água do ar que está em torno da garrafa vai precipitar, vai condensar. Aí a garrafa sua. Toda vez que você vê uma garrafa suando, não é a água de dentro da garrafa, não. É a água que está no ar que está saindo do estado de vapor para o estado líquido. Espera, aqui está explicando, espera. Quando a gente pega uma bebida gelada do filtro ou até da geladeira e a gente puxa e sai aquele vaporzinho, é esse choque de temperatura que está havendo daquele ambiente gelado para esse ambiente quente. Se você pegar uma bebida gelada no lugar frio não vai sair vapor. Por quê? Porque estão os dois lugares frios, o interno e o externo. Deu para entender? Ok? Fala, Mariana. Não era Mariana não que quer falar, não? Espera aí, vai, fala aqui, espera aí, o pessoal de casa tem uma dúvida, diga. Ok, eu fiz uma experiência um dia, ontem eu fiz uma experiência que era para fazer um tipo de gelo que eu peguei um gelo, coloquei algodão e botei no congelador. E quando eu tirei ele do congelador, tem aquele tipo de gelo que quando a gente solta de uma altura ele já se quebra? Aham. Ele não quebrava. Ele não quebrou, não sei? Porque eu botei algodão e água. Isso, aí o algodão segura tudo. Pronto? Diga. Tira, faz assim para eu ouvir. os homens e as mulheres? Normalmente homens porque os homens normalmente não é não é é assim assim normalmente em linhas gerais os homens soam mais e sentem mais calor porque o homem tem metabolismo mais acelerado. O corpo do homem está o tempo todo as moléculas em maior agitação. tanto é que na dieta se uma mulher tem que comer 1.500 calorias o homem provavelmente tem que comer 1.800 ele come um pouco mais porque ele só o fato dele viver ele já queima mais gordura do que uma mulher. Tá? Em linhas gerais professora eu conheço uma pessoa você vai conhecer eu sou uma mulher gorda mas meu marido não é. Meu marido não é. Então pode acontecer de um casal que come a mesma coisa sai de igual comer as mesmas coisas mas a mulher e o homem são diferentes. Conte a a senhora sabia que o que a senhora está falando tem que fazer sentido? Claro. Porque a minha mãe toda a gente compra uma pizza literalmente minha mãe só comeu duas fatias e a meu pai comeu duas três eu comeu quatro. E quase não engorda né? E às vezes a mãe engorda mais né? Pois é. Pronto! Transporte de partículas e substâncias a água ela é muito importante para transportar coisas. No nosso corpo a água transporta nossos nutrientes. Oi? Entendi não. Não, não. Depois. Está demorando muito. Vamos lá. depois. Reações e... Tá bom, vai. Mariana, lê para mim transporte partículas e substâncias. Vai. Beleza, Felipe, lê para mim reações químicas. Beleza, Felipe, lê para mim reações químicas. Tá, Ciso. Pronto, pode sair, pode sair. Vai lá porque é a Paula. Vai, Momo, vai. Não é tu não, tá, Ciso, é Benícius. Eu errei, vem, ó. E a água, como a gente já viu, é um solvente universal. Aí, ó. Oito e dez. Aí, ei. Sem a água não existiria fotossíntese. Pensa comigo. Sem a fotossíntese não existiria o quê? Não. Oxigênio. Não. Quem é o animal? Qual é o nome do ser que faz fotossíntese? A planta. Se não tivesse fotossíntese, não teria quem? A planta. Sem planta não teria o quê? Você acabou de dizer. Oxigênio. Viu como a água é importante? Perceberam como a gente precisa. Isso. Sem a sua profase guarda, meu amor. Na próxima você já tem uma cartolina. É. Mas aí já guarda. E pro próximo não compra mais. Ei. Vocês precisam me ajudar, viu? Senão a gente não avança. Júlio. Aí vejam só. Ah. Ei. Não vou. Não tem condições. Ou eu ou vocês. Gabriela. Gabriela. Não tem condições. Ou eu ou vocês. Olha como eu estou falando alto já. Mais do que isso, eu não consigo. Não consigo. Deixa a minha gente. Vocês estão... Oh, meu Deus. Olha, então eu vou fazer o seguinte. Vou fazer a chamada. O pessoal de casa aqui não está entendendo, né? Porque está sendo distribuída as cartolinas de trabalho do Focore. Vocês que... Eu não vou dizer, não. Vocês que estão em casa, tem até segunda-feira para fazer o trabalho na cartolina. Quem optar em fazer o vídeo, é só gravar um vídeo falando de um personagem. Mas, tia, a professora não está entregando até amanhã, tia? Até sexta. É, tia Dani falou comigo e pediu para eu avisar vocês para entregar na segunda-feira. Tá bom? Ela deu um prazo maior. Ficou bom, né? Agora, quem fez... Quem fez, pode entregar amanhã. Não tem problema. Sofia já fez, por exemplo. Tá aqui. Eu já vou entregar o dela, tá? Oi, tia. Oi. Mas eu posso gravar um vídeo e não fazer o negócio na cartolina? Exato. Se você não fizer na cartolina, você pode gravar um vídeo falando de algum personagem do Focore. Aí você vai, fala. Não precisa ser lógico. E manda o WhatsApp, manda para o WhatsApp da escola, tá bom? Quantos? Quantos funcionaram? Ah, mas tem vários. Pesquisa uma. Pode ser só se... O curso... É que eu queria saber quantos que precisaria para eu poder falar. Não, só um. Só um. Você escolhe um. É. Você escolhe um e fala sobre ele, tá bom? Tá bom? Tá bom? Só um. Ó, enquanto a gente tá se arrumando, guardem as cartulinas para não amassar. Arthur da Costa. Presente. Ariane Vitória. Presente. Benícius. Carlos Henrique. Carla Fernanda. Não. Gato Preto. Não. Tente achar outro. Pode ser, ó. O Curupira. O Saci. O Lobisomem. A Yara. Tá? O Botupor de Rosa. Gente, tem um canal no YouTube só falando de folclore. Tem um canal chamado... Folclore Brasileiro. Acho que é esse o nome do canal. que ele fala de todas as lendas, tá? Vocês podem assistir o vídeo e... É... Escolher um personagem e falar. É muito legal o vídeo. É bem facinho. O Gato Preto, ele se enquadra nas lendas urbanas. Não no folclore brasileiro, tá? Deu para entender? João Cássio. Luiz Felipe. Luiz Felipe é tu, né? Quem eu não chamei é porque eu já sei que está na sala, beleza? Estou economizando minha voz um pouquinho. Maria Luíza. Maria Luíza chegou por aqui? Chegou, não foi? Eu falei com ela. Cadê Maria Luíza? Permaneceu ou já caiu? Lucas, Lucas Pereira. Lucas Pereira. Lucas Pereira. Quem eu não chamei é porque eu já sei, viu, que está aqui. Ana Beatriz. Ana Beatriz, está aqui, está aqui. Pronto. Foi. Fiz a chamada. Todo mundo sentado. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. Dole uma, dole duas, continuando. Água. Gabriele, Carla, página 19. Agora não. Agora não. Alguém está aqui? A pessoa do inglês está aqui? Não está. Quem está aqui? Então, vamos continuar. Crianças. A água também é usada como reagente. A gente viu isso, né? Ela reage, ela reage com os elementos e transforma eles. A gente viu isso no solvente, né? Então, ela tem essa capacidade. Vamos descer. A água, ela também pode ser reutilizada. Tá bom? Como é que a gente reutiliza a água? A água que a gente filtra, serve. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, preste atenção. A água que a gente bebe vem de um rio. Só que ela passa por um processo de quê? De tratamento, certo? A água que a gente bebe, ela vem do rio, mas ela passa por um tratamento. A Compesa é a empresa responsável por tratar a água e distribuir a água, beleza? Existem alguns lugares que já separam a água da chuva. Ei, para frente. Choveu, aqui no Brasil não tem isso não, que aqui é tudo bagunçado. Em alguns lugares, quando chove, existem canaletas exclusivas para pegar a água da chuva. E a empresa de saneamento desses lugares capta essa água da chuva, trata e distribui. Existe hoje possibilidades, inclusive, de indenizar a água do mar lá em Fernando e Noronha. Lá em Fernando e Noronha. Ô, ô! Que isso? Ainda? Ainda essa dispersão, minha gente? Bora? Não, não é isso não. Vamos, Gabi? Gabi? Oxi! Lá em Fernando e Noronha, existe uma estação de tratamento de água do mar, onde eles captam a água do mar e conseguem remover o sal. É um processo ainda caro e ainda não é tão popular, mas já existem vários estudos de uma tentativa de baixar esse custo e tornar essa água do salinizado uma água boa para o consumo, tá bom? Alguns lugares também fazem assim, ó. Tem alguns lugares que captam a água da chuva para fazer uso doméstico, para lavar uma frente, lavar um carro, tá certo? Tem alguns condomínios, inclusive, e alguns shoppings que pegam a água da chuva para usar na descarga do banheiro, porque a gente usa uma água tratada, cara, para dar descarga, que é somente para jogar fora. Então, em alguns shoppings, como o Rio Mar, o Shopping Pátio, eles usam água da chuva, eles têm uma cisterna de água da chuva e todos os banheiros, todas as descargas, né? São aquelas águas de descarga, são usadas água da chuva. Oi? Água da chuva, você pode beber? Não, só depois de tratada. Tia? Oi? Ontem, quando eu estava indo para o shopping, está calindo, foi assim, estava chovendo, aí uma parte, aí quando a gente passou, estava uma parte toda, uma chuva toda preta, caiu um monte de água e na outra estava tudo grado. Na parte que estava, a chuva é preta, ficava chovendo, mas quando a gente entrou na parte clara, falava de chover. Ainda aqui, Tia. É como se fosse duas partes do céu, uma está chovendo muito. Entendendo. Pronto. Aí, ó, ex, tem aqui, ó, página 20. Reuso da água nas descargas, tipo, eu acabei de falar com vocês, né? Existem aí alguns projetos de reutilizar a água. Esse aqui é interessante, esse do livro de vocês. Não é água da chuva, é água da onde? Olha para o teu livro. Página 20. Do chuveiro. Ali, ó, o banheiro, ele está equipado com um sistema que a água do banho vai para uma cisterna e enche a caixa d'água. A caixa d'água não, né? A descarga. E isso é uma reutilização, ó, show de bola. Algumas famílias costumam pegar a água da máquina de lavar. Está ligado a máquina de lavar? Tem uma hora que a gente, água de, água de sabão, água de enxágue, o pessoal enche uns baldes e usa para descarga. Diz, Gabi. Oi? Lava a frente de casa. Boa. Aí, aqui, é uma das alternativas. Essas alternativas de reuso da água têm várias importâncias. A primeira delas é a economia da água, né, gente? A gente já sabe que a água é um bem finito. Lembra que eu falei para vocês? Ela pode acabar. Como é que a água pode acabar? Porque é o poluizamento. Poluição. Aí, ela pode acabar. Então, quando a gente reutiliza a água, a gente diminui o gasto de água. Ainda tem uma economia financeira, né? Isso. Economiza. Na página 21, tem analisando despesas mensais. A gente acabou de falar o quê? Que a reutilização de água faz com que a gente economize dinheiro. Deixa eu ver. Quem é que não leu e quer ler? Quem é que não leu? Tu já leu, Mariana. Pronto. Dominique. Por favor, Dominique e Gabi. Dominique, leia o primeiro parágrafo, analisando despesas mensais. E, Gabi, o segundo parágrafo, as despesas precisam ser controladas. Pode começar, Dominique. Pita, tem razão. Página... Olha, vocês estão voando, né? Página 21. 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 Pronto, aí aqui a gente está vendo luz, filme, cinema, mercado, água, cartão de crédito. Então, todas as famílias, elas passam por esse lance de ter as contas, o dinheiro, pagar. Às vezes, a gente pede alguma coisa para o pai e para a mãe, eles não podem dar. Por quê? Porque existe essa despesa, né? Bem grande. Na página 21, presta atenção. Na página 21, tem um balão cor-de-rosa pedindo para vocês pesquisarem. Não precisa pesquisar, tá? E aqui, as atividades humanas e a poluição da água. A gente já viu. Como é que a água vai acabar? Poluição. Então, o que a gente precisa fazer para a água não acabar? Não poluir. Como é que a gente não polui? A gente precisa se conscientizar, se sensibilizar e fazer cada um a sua parte, né? Não jogar o lixo na rua, não tomar banho com o chuveiro ligado, ficar se saboando com o chuveiro ligado. Não deixar a torneira da pia ligada enquanto escova o dente. Fechar e só abrir quando o ramo for fazer o uso, tá? E aqui, está falando disso, né? Que é importante fazer esse trabalho de sensibilizar, de não poluir. Na página 23, ele vai falar sobre os esgotos. Vamos lá, página 23. Toda casa gera esgoto, certo? Que é o resíduo líquido. Página 23. Página 23. Esse esgoto, ele precisa ser tratado. Infelizmente, no Brasil, 90, 80% do esgoto, 80% do esgoto... Tia, faz na letra de casa, passa lá para o outro. É, no final, passa tudo para casa, tá? Vamos só para a explicação. Isso tudo. Aí, ó, não reclama, não reclama. A gente sabe como funciona. Mariana, esse esgoto precisa ser o quê? Tratado. Infelizmente, infelizmente, o esgoto das nossas regiões não é tratado. Então, o esgoto que não é tratado vai para onde? Alguém sabe? Exato. Boa, Mariana. Para o rio e para onde? Para o mar, né? Por isso que tem algumas praias que a gente não pode tomar banho, porque ela está muito suja. Quando essa água do esgoto... Para a gente ter atenção agora, que agora é importante. Vai para o rio. Esse rio, ele fica cheio de nutrientes. Os peixes adoram, vão comer. Só que as plantas também gostam. E vão comer. Só que vai chegar uma hora que a população de plantas aumenta. A população de peixes aumenta. E eles começam a competir pelo oxigênio dissolvido na água. Essa competição faz com que os animais morram e as plantas morram. E chega uma hora que esse rio morre, porque é só água suja. No começo... Porque o esgoto doméstico é a água do lava-prato de vocês, que é cheio de restinho de comida, né? E aí é bom, os peixes gostam, as plantas, eles comem. Só que chega uma hora que não dá mais. É nutriente demais, é comida demais. Se misturar com a água escura, atrapalha a luz. Os peixes precisam da luz do sol. Se a água fica escura, esse peixe, ele fica perdendo todas as coisas do corpo dele que precisa da luz do sol. E aí tem um processo chamado eutrofização. Está em negrito aí, para vocês verem no livro de vocês. Eutrofização é justamente a consequência desse processo de poluir a água do rio. Beleza? Os peixes morrem, tá? Todo mundo fica triste com isso. Para finalizar, página 24, tem um exemplo lá. Vamos lá. Olha aí, ó. Tudo equilibrado em cima. NPK. NPK são os nutrientes que vêm das comidinhas. Tem oxigênio dissolvido. Espeixes, as plantas vivendo tudo harmoniosamente. Olha embaixo. Oba! Comida! Há uma multiplicação excessiva. Um consumo excessivo de oxigênio. Peixinho muito NPK, que é essa riqueza de nutrientes. E olha o peixinho. De novo, tia. Tá. Vai entrando e saindo. Depois você pega a olá gravada. E aí o peixinho morre. Certo? Aí, veja só. Para finalizar, página 25, só para terminar, essa questão do eutrofizado. Um ambiente eutrofizado é um ambiente que está poluído e degradado. Beleza? Fechamos por aqui. Deixa eu anotar que eu parei aqui. Aleluia! Amém, Jeová! Agora, eu vou anotar aqui para vocês. Deixa eu achar aqui meu lugarzinho. Quinta-feira aqui. Para a casa. Abre as agendas. Deixa eu... Não sei quem é não. Abre as agendas. Vamos na página 18, é? A 17 foi a última que a gente fez, não foi? Isso. Da 18 até 25. Hoje é 19. E o caderno de atividades... Eu vou botar no quadro, tá? Eu vou botar aí na... Eu vou também anotar aí para vocês. Me dêem só um minuto. Pode entrar. Crianças, o pessoal do Nuno Ano, deu bom dia. Vocês respondem o quê? Ó, Tânia. Bom dia. Loli. O meu número é o Tânia, tem que ganhar. Tânia, então. Tânia, tem que ganhar. Tânia. Tânia. Tânia, tem que ganhar. Tânia. 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 Obrigado.